Venho cantar de um lugar eterno Longe daqui do que é terreal Não haverá morte nem dor No reino além Estarei com o Senhor Na nova terra No novo céu Junto de Cristo Além do véu Nenhuma lágrima Nenhuma dor Não mais sofrimento No reino de amor Mesmo deserto Rosas produzirá Gotas de sangue Não mais haverá Na nova terra No novo céu Junto de Cristo Além do véu Há um campo florido Em frente às mansões Onde os salvos entoam Adeus canções Os portais reluzentes De ouro e cristal Eu terei ali Paz celestial Paz celestial Na nova terra No novo céu No novo céu Junto de Cristo Além do véu Além do véu Não tem lua Não tem lua nem sol É Deus que ilumina Ele é o grande farol As belas montanhas O rio a correr Grandes recompensas Irei receber Irei receber Na nova terra Na nova terra No novo céu Junto de Cristo, além do véu, na nova terra. Legenda por Sônia Ruberti